Presentes, além desse presidente, os deputados Zé Reis, deputados Charles Santos, deputado Cristiano Silveira, que compõem o quórum para a reunião. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do deputado Raul Belém, encaminhando documentação necessária à tramitação do projeto de lei 852 de 2019. Anexem-se os documentos à respectiva proposição. Faça-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. É aqui, né? Sobre a mesa, requerimento de autoria deste presidente. Passo, então, a condução dos trabalhos ao deputado Charles Santos, para que possa submeter à apreciação o requerimento. Obrigado, presidente. Requerimento 10.743 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da comissão, o deputado, este que subscreve, requer à vossa excelência nos termos regimentais, a manutenção da ordem do dia da reunião extraordinária desta comissão, do dia 9 de 11 de 2021, conforme publicado. Em votação ou requerimento, aqueles que estão de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sábio Sousa Cruz. Projeto de lei, no projeto de resolução, melhor dizendo, 148 de 2021, em primeiro turno, que susta os efeitos do decreto 47.766, de 26 de novembro de 2019, que dispõe sobre a política estadual de desestatização. O autor, o deputado Ulisses Gomes, em reunião anterior, foi concedida vistas do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1. Continua em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários que não manifestassem o microfone. Contrário, presidente. Aprovado, com o voto contrário do deputado Zé Reis. Projeto de resolução 149, de 2021, em primeiro turno, susta os efeitos do artigo 2º da resolução 154, de 28 de junho de 2021, da Arçai. O autor, o deputado Ulisses Gomes, em reunião anterior, foi concedida vistas do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1. Continua em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Cristiano. Presidente, só para relembrar os colegas, que o projeto proposto pelo deputado Ulisses Gomes, ele susta os efeitos da resolução 154 da Arçai. É justamente aquela resolução que estabeleceu o aumento da tarifa do esgoto para os consumidores, que até então, 24%, 25% das contas de água e que, com a nova medida, passaria 74% e incidiria também naquelas cidades onde o tratamento de esgoto não acontece. Então, entendemos que a proposta do deputado Ulisses, ela traz aqui um equilíbrio do ponto de vista da justiça social de garantia aos consumidores, que não deverão pagar mais por um serviço a hora que não está sendo ofertado, que é o caso do tratamento do esgoto. Então, somente para relembrar os colegas qual a matéria que nós estamos aqui votando nesse momento. Continua em discussão, não há inscrições, encerra essa discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Contra, presidente. Aprovado, com voto contrário do deputado Zé Reis. Projeto de Lei 3.152, de 2021, que proíbe o ingresso de rejeito radioativo e instalação de depósito de chatoma no Estado. A autora é a deputada Beatriz Serqueira. Em reunião anterior, foi concedida vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Continua em discussão. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados favoráveis queiram permanecer como se encontram, os contrários queiram se manifestar ao microfone. Deputado, os pedidos de discussão, exceto, são feitos ao microfone, não nas minhas costas, mas aí eu vou conceder para a discussão o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, por gentileza o microfone. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tentei pedir a discussão ao microfone, mas infelizmente o mesmo estava desligado, como vimos agora quando se iniciou a discussão, inclusive. Senhor presidente, tal qual já argumentamos na última reunião, mas é importante relembrarmos também nessa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade, que tratam de maneira muito cristalina a competência privativa da União para legislar sobre questões envolvendo matérias nucleares. Quando a gente determina sobre a possibilidade ou não de instalação de aterros ou depósitos de material radioativo no nosso Estado, a gente está tratando sobre questões envolvendo matéria nuclear. Louvável a iniciativa, certamente, não queremos lixo nuclear em Minas Gerais. Mas essa, senhor presidente, é uma competência da União Federal. E só ela pode legislar sobre o assunto. E se fôssemos aqui tratar de todas as questões que desejamos em Minas Gerais, mas que são de competência privativa da União, a gente teria que fazer uma revisão absoluta do Pacto Federativo. Que, inclusive, é o que venho tentando fazer. Apresentei projeto de resolução nessa Assembleia para que a gente pudesse encaminhar ao Congresso Nacional, na forma de proposta de emenda à Constituição, de iniciativa dos Estados, a revisão do Pacto Federativo. Mas, infelizmente, senhor presidente, foi arquivada sem sequer ter sido distribuída às comissões. E entendo que tenha sido arquivada. Porque a competência para isso, propositura de resoluções dessa natureza, é privativa da mesa da Assembleia. Então, ok. Perdi, entendo. A ideia não vingou, entendo. Porque estava fora das minhas competências regimentais para tratar do assunto. Da mesma maneira, esse projeto. Está fora das competências dessa Assembleia para tratar do assunto. E, se tomarmos por hábito avançar nessas matérias, o que a gente vai acabar fazendo é vendendo ilusão para a população de Minas Gerais, como se estivéssemos resolvendo problemas, mas sem ter resultado efetivo e prático nenhum. Não é muito diferente da chamada PEC do Lago de Furnas, que também tratava de matéria de competência federal, como avisei aqui por diversas vezes, nessa comissão e também no plenário, matéria que... Bem, o Rio em questão, o Rio Grande, ele é um Rio federal, mas essa Assembleia houve por bem fazer uma proposta de emenda à Constituição mineira para determinar um nível mínimo para os lagos, tanto de Furnas quanto de Peixoto. Inconstitucional que é, ela foi simplesmente ignorada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ignorada pelos operadores das usinas, e o nível dos lagos não subiu uma vírgula. Foi uma ilusão vendida para a população. Aparentou estar resolvendo algum problema. Muita gente se encheu de esperança, mas de resultado prático, efetivo, concreto, nenhum. Receio que esse projeto possa ter fim semelhante. Vamos aqui vender à população a ilusão de que estamos resolvendo o problema do lixo nuclear, como se tivéssemos um problema dessa natureza aqui no nosso Estado, mas venderemos a ilusão de que estamos resolvendo esse problema. Mas, sendo inconstitucional o projeto, avançando em competências da União, será simplesmente ignorado pelo Poder Público Federal no momento da sua atuação, na disposição dos rejeitos e dos quesíduos da operação das usinas de Angra e não haverá nada que juridicamente possamos fazer com ou sem lei, porque será uma lei inconstitucional avançando sobre matéria de competência da União. Seu presidente, até por bem da transparência que devemos ter com a população de Minas e não vender a ela ilusões ou gerar insegurança jurídica, aprovando normas claramente inconstitucionais, eu peço aos colegas a rejeição do parecer para que tenhamos a conclusão pela inconstitucionalidade da matéria nos termos do artigo 22 da Constituição da República. Continua em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar-se. Seu presidente, voto contrário. Aprovado com o voto contrário do deputado Guilherme da Cunha. Projeto de Lei nº 1380, de 2020, que dispõe sua obrigatoriedade de as universidades públicas estaduais criarem políticas de atendimento psicológico aos profissionais das Forças de Segurança Pública e das outras providências. O autor, o deputado João Leite, relator, o deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. De autoria do deputado João Leite, a proposição e análise obriga as universidades públicas estaduais a criarem projetos de atendimento psicológico dos profissionais vinculados às Forças de Segurança Pública, garantindo-lhes atendimento prioritário por meio do seu corpo discente. Em relação aos aspectos jurídicos do projeto em análise, entendemos que ele dispõe sobre educação e proteção e defesa da saúde, temáticas sobre as quais está o Estado autorizado a legislar, nos termos dos incisos 9 e 12, do artigo 24 da Constituição da República. Todavia, a proposição viola a regra de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para propor a criação de atribuições para as universidades estaduais integrantes da administração pública estadual, conforme o artigo 66, inciso 3, a linha E da Constituição Estadual. Além disso, ao impor às universidades públicas estaduais a obrigação de prestar atendimento psicológico aos profissionais da segurança pública, a proposição viola o artigo 207 da Constituição Federal. Este dispositivo assegura às universidades a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. No entanto, senhor presidente, caros colegas, diante da importância e atualidade do tema hora tratado, é possível apresentar um substitutivo que corrija os vícios de inconstitucionalidade e apresente uma diretriz que disponha sobre a política pública de saúde mental destinada aos profissionais da segurança pública. Em razão do princípio da consolidação das leis, apresentamos o substitutivo número 1 para acrescentar dispositivos à lei 23.852, 2021, que institui a Semana Estadual de Prevenção e Combate à Depressão. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1.380, 2020, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 acrescenta dispositivos à lei 23.852, de 30 de julho de 2021, que institui a Semana Estadual de Prevenção e Combate à Depressão. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 2º da Lei 23.852, de 30 de julho de 2021, inciso 4 e parágrafo único, da forma seguinte, estimular a prevenção e o combate à depressão e ao suicídio entre os profissionais vinculados às forças de segurança pública. Parágrafo único, para a consecução dos objetivos de que trata o inciso 4 deste artigo, o Estado poderá realizar parcerias com instituições de ensino superior. Artigo 3º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. Deixa eu parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Coloco em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, os deputados favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários queiram pronunciar-se ao microfone. Aprovado o parecer. Projeto de lei 2.215, de 2020, que autoriza o Poder Executivo do Aramunicípio de Pozaleg, imóvel que especifica, autor, deputado, doutor Paulo, o relator, deputado Gleicon Franco, não se faz presente, redistribuiu, então, o projeto, a relatoria do ilustre deputado Charles Santos. Muito bem, é uma situação de desigualdade. Obrigado, deputado. Obrigado, presidente. De autoria do deputado doutor Paulo, o projeto de lei 2.215, de 2020, trata de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Pozaleg o imóvel com área de 3.400 metros quadrados, situado na rua Comendador José Garcia, 1.516, no bairro Santa Doroteia, naquele município. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.215, de 2020, na forma do substitutivo número 1. Deixa eu aparecer. Em discussão, aparecer. Não há inscrições, encerra essa discussão. Em votação, os deputados favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone, está aprovado o parecer. Projeto de lei 2.857, que dispõe sobre a criação do fundo de aval garantidor emergencial de crédito do Estado de Minas Gerais, destinado a assistir o segmento das MPEs e das outras providências. O autor, o deputado Antônio Carlos Arantes, o relator, o deputado Zé Reis, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, o projeto de lei nº 2.857, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que propõe sobre a criação do fundo de aval garantidor emergencial de crédito do Estado de Minas Gerais, destinado a assistir segmento das microempresas e empresas de pequeno porte, MPS, e da outras providências. A proposição declara a instituição do fundo de aval garantidor emergencial de crédito do Estado de Minas Gerais, e também declara a sua finalidade, que é de conceder garantias para a contratação de financiamentos juntos às instituições financeiras. Tal garantia favoreceria a contratação de financiamentos por parte das microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, cooperativas, que se equiparem a microempresas e pequenas empresas, pequenos produtores rurais, extrativistas, pescadores, artesanais e artesãos. A proposição determina que poderão dispor ao fundo de aval garantidor emergencial do crédito do Estado de Minas Gerais nas instituições financeiras devidamente habilitadas pelo Banco Central do Brasil, que operem linhas de financiamento oficiais e que também operem linhas com recursos próprios destinados aos beneficiários referidos no artigo 1º. O artigo 3º. As garantias devem ser oferecidas pelo fundo de aval garantidor emergencial de crédito do Estado de Minas Gerais, destinam-se a assegurar operações de crédito para quitação de dívidas para organizações do público-alvo que se encontrarem negativadas veisando a sua recuperação. O fundo também será composto, entre outras fontes, por recursos oriundos do Tesouro do Estado. As garantias, por sua vez, as fontes por recursos oriundos do Tesouro do Estado, as garantias, perdão, asseguradas pelo fundo, devem ser 100% do valor do financiamento para quitação de dívidas para negativados. Verificamos que a matéria, objeto da proposição em estudo, se insere no domínio da competência legislativa estadual, consoante o previsto no inciso 1, artigo 24, da Constituição da República, que estabelece a competência concorrente para legislar sobre direitos financeiros e, assim, somos favoráveis à sua aprovação. Desta feita, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 2857-2021, presidente. Por ora, é o que temos, presidente. Em discussão, o parecer, não há inscrições, encerra-se a discussão, em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de lei 2918-2021, que altera a lei 14.941-29-2003, que dispõe sobre o imposto de transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos e TCD. O autor é o deputado Bernardo Mucida, o relator é o deputado Charles Santos, a quem retorna a palavra para a apresentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Como já dito aqui, de autoria do deputado Bernardo Mucida, a proposição em exame objetiva promover alterações na lei 14.941-29-203, de dezembro de 2003, a qual dispõe sobre o ITCD, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens e Direitos. O autor justifica que a proposição tem por finalidade dirimir divergências na interpretação do decreto 43.981-2005, que disciplina o regulamento do ITCD, especificamente, no que se refere à forma de cálculo do imposto incidente na sobrepartilha e às hipóteses de perda do desconto. No que se refere à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, destacamos que não existe norma instituidora de iniciativa privativa do governo. nesse caso, o artigo 66, inciso 3, da Constituição do Estado, estabelece as matérias de competência privativa do governo do Estado, entre as quais não se insere a matéria tributária. Houve diligência à secretária de Estado de Fazenda, SEF, que respondeu por meio da nota técnica 143. No referido documento, a secretaria manifestou-se favoravelmente à proposição. Destacou que o vigente artigo 8º da Lei 14.941, de 2003, determina a atualização da base cálculo do ITCD pela variação da UFENG, Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, mas não prevê a mesma atualização para pagamentos parciais do imposto eventualmente realizados. E que essa situação não se restringe à hipótese de sobrepartilha, mas abrange outras situações. Explicita que em todos os tipos de DBD ou declarações de bens de direito, sobretudo nas transmissões causa-mortes, é comum o contribuinte promover o pagamento parcial do imposto dentro do mesmo ano da realização do fato gerador, embora o vencimento do ITCD por ocorrer 180 dias após o óbito, se verifique apenas no ano subsequente. Em razão disso, sugeriu a inclusão de um parágrafo único no artigo oitavo da lei 14.941 de 2003, o qual visa solucionar a citada distorção para todos os tipos de DBD e não somente para as hipóteses de sobrepartilha. Destacamos ainda que na redação sugerida pela CEF para a inclusão de parágrafo único do artigo oitavo da lei 14.941, a atualização consignada para a base de cálculo do imposto é realizada até a data prevista na legislação para recolhimento do ITCD, correspondente à data de vencimento do tributo. Verificamos que a solução proposta contempla a ideia trazida pelo autor e é até mais abrangente, sendo favorável aos contribuintes e promovendo o desejável aprimoramento da legislação de modo que a acatamos no substitutivo número 1 apresentado ao final deste parecer. No que se refere ao no que se refere ao projeto de lei 3.094 de 2021 anexado, entendemos que não deve prosperar, pois contém vício de iniciativa a teor do artigo 66 da Constituição do Estado, além de buscar trazer para o texto legal norma regulamentar. Ademais, parte de seu conteúdo foi englobado no substitutivo número 1 ao final apresentado. Em face do exposto, senhor presidente, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.918 de 2021 na forma do substitutivo número 1, que altera a lei 14.941 de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto de transmissão causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos e TCD. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o artigo 8º da lei 14.941 de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescido o parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. A atualização prevista neste artigo aplica-se a eventuais recolhimentos parciais realizados pelo contribuinte, quando a quitação integral do imposto não ocorrer no mesmo ano do fato gerador, inclusive, no caso de sobrepartilha ou declaração retificadora. Artigo 2º, fica acrescentado o seguinte artigo 10A à lei 14.941 de 29 de dezembro de 2003. Artigo 10A, na transmissão causa-morte, o contribuinte perderá o desconto usufruído sobre o valor recolhido, quando, primeiro, não entregar a declaração de bens e direitos ou entregá-la após o prazo de 90 dias, contado da abertura da sucessão. Segundo, omitir ou falsear as informações na declaração do que trata o inciso primeiro. Parágrafo primeiro, não caracteriza falseamento de informação na declaração, a divergência entre os valores declarados pelo contribuinte e os resultantes da avaliação realizada pela repartição fazendária. Parágrafo segundo, o desconto eventualmente concedido em relação aos bens e direitos que constaram na certidão de pagamento do ITCD original será mantido na hipótese de declaração posterior de novos bens por meio de sobrepartilha ou de declaração retificadora, observados a forma, o prazo e as condições estabelecidas em regulamento. Artigo 3º, seu presidente, esta lei entre vigor na data de sua publicação, este ao parecer. Em discussão o parecer não há inscrições em certa discussão e em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovado o parecer. Projeto de lei 2.962-2021 que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ubar o imóvel que especifica o autor é o deputado Roberto Andrade e o relator deputado Zé Reis a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. Projeto de lei 2.962-2021 que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o município de Ubar um imóvel com área de 1.250 metros quadrados situado na antiga rodovia Ubar Diamante Córrego Braguinha também conhecida como a Estrada Ubar Rodeiro naquele município registrado este imóvel na comarca de Ubar. Desta feita seu presidente verificamos que a manifestação do prefeito de Ubar informou por meio de ofício 164-2021 que possui interesse na transferência da titularidade do imóvel em questão. Desta também nesse mesmo sentido a secretária de Estado de Governo por sua vez encaminhou nota técnica manifestando favoravelmente a alienação pretendida. Com esse e demais informações concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 2.962-2021 conforme apresentado. Em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão e votação. Os deputados favoráveis queiram permanecer como se encontram os contrários manifestam o microfone aprovado o parecer. Projeto de lei 2.963-2021 que autoriza o poder executivo adora o município de Ubar o imóvel que especifica o autor deputado Roberto Andrade e o relator novamente deputado Zé Reis a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer. Por sua vez seu presidente o projeto de lei 2.963 que tem por objetivo autorizar também o poder executivo adora o município de imóvel um outro imóvel com a área de 1.239 metros quadrados esse por sua vez situado na rodovia Ubar Guindoval atualmente avenida Ângelo Esparandio número 2730 no bairro Mangueira Rural também este imóvel registrado na comarca de Ubar que por sua vez o prefeito manifestou com interesse na titularidade do imóvel e da mesma forma a Secretaria de Estado de Governo e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão manifestaram da mesma forma também a Secretaria de Estado de Educação por meio dos quais manifestaram favoravelmente alienação pretendida com essas e outras manifestamos concluir em fácil exposto pela juridicidade constitucionalidade constitucionalidade legalidade ao projeto de lei número 2.963 de 2021 conforme apresentado na emenda número 1 é o que temos em discussão parecer não há inscrições em certa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários pronunciam seu microfone aprovado ou parecer projeto de lei 3.091 de 2021 que dispõe sobre matrícula de irmãos em estabelecimento de ensino do Estado o autor é o deputado doutor Paulo o relator é Bruno Engler na sua ausência redistribui o projeto a relatoria do ilustre deputado Charles Santos muito obrigado senhor presidente o projeto de lei em análise visa obrigar o poder executivo a garantir a irmão que frequentem a mesma etapa ou ciclo escolar reserva de vagas no estabelecimento de ensino mais próximo de sua residência no que toca a competência para dispor sobre a matéria o artigo 24 inciso 9 da constituição da república estabelece que a competência concorrente da união dos estados e do distrito federal legislar sobre educação cultura ensino e desporto todavia cumpre nos informar que não compete ao parlamento criar uma obrigação de natureza administrativa ao poder executivo mas cabe sim a esta casa regulamentar o direito à educação de forma suplementar a fim de criar diretrizes de ações estatais por isso apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3091 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado substitutivo número 1 assegura ao aluno da rede pública estadual de ensino o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino de educação a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica assegurado ao aluno da rede pública estadual de ensino o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino de educação nos termos de regulamento artigo 2 no ato da matrícula os candidatos e alunos deverão informar se há irmão na mesma escola com registro das informações referentes à sua matrícula a fim de possibilitar o encaminhamento dentro dos critérios definidos em regulamento artigo 3 esta lei entre em vigor na data de sua publicação em discussão parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone aprovado o parecer projeto de lei 3.183 2021 em primeiro turno que dispõe sobre serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para reverter a revisão tarifária feita pela resolução Arçai MG 154 de 28 de junho de 2021 em relação aos serviços de mera coleta e da outras providências o autor é o deputado Cleitinho Azevedo relator é o deputado Guilherme da Cunha a quem passa a palavra senhor presidente eu peço prazo regimental concedido o prazo ao relator deputado Guilherme da Cunha projeto de lei 3.207 de 2021 autoriza o poder executivo a doar ao município de Bom Jardim de Minas o imóvel que especifica o autor é o deputado Cássio Soares na condição de relator eu estou propondo uma diligência ao autor ao DER e a Secretaria de Estado de Governo para que se manifestem sobre o assunto em discussão o parecer não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovado o parecer projeto de lei 3.210 de 2021 em primeiro turno que dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município de Toledo a área correspondente o autor é o deputado Betinho Pinto Coelho o relator é o deputado Glaicon Franco na sua ausência redistribua o deputado Charles Santos para apresentação de parecer senhor presidente estou apresentando um requerimento a que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Governo e a Prefeitura Municipal de Toledo em votação requerimento de diligência os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários para o que eu quero manifestar se é aprovada a diligência solicitada pelo relator o projeto de lei 3.211 de 2021 em primeiro turno que revoga a lei 3.227 de 25 de novembro de 1964 que cria a Universidade do Vale do Sapucaí concede na cidade de Pozo Alegre da Outras Providências o autor é o governador Romeu Zemaneto o relator deputado Guilherme da Cunha a quem passa a palavra parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 3.211 de 2021 de autoria do governador do estado o projeto revoga a lei número 3.227 de 25 de novembro de 1964 que cria a Universidade do Vale do Sapucaí com sede na cidade de Pozo Alegre e da Outras Providências o projeto no que se refere a sua constitucionalidade vale registrar que a iniciativa encontra-se no campo da competência estadual ao dispor sobre a conformação da administração indireta do executivo estadual em relação à iniciativa legislativa a alínea E do inciso 3 do artigo 66 da Constituição Mineira estabelece que a matéria em análise é privativa do governador do estado a proposição não acarreta impacto orçamentário financeiro pois versa apenas sobre revogação de lei o conteúdo da proposição é bastante sintético restringe-se a revogação da citada lei mas o tema tem alguma complexidade histórica razão pela qual se faça necessária a sua contextualização diversas fundações educacionais de ensino superior foram criadas por iniciativa do estado de Minas Gerais nos anos 60 e 70 eram fundações criadas com patrimônio do estado e geridas pela sociedade local no plano jurídico essas instituições são fundações públicas de direito privado por ocasião da constituinte mineira houve uma mudança no modelo de oferta de educação superior pelo estado assim paralelamente à criação da universidade do estado de Minas Gerais ao UENG a absorção de tais entidades foi prevista no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 82 do ato das disposições constitucionais transitórias da constituição do estado com esse propósito o parágrafo 1º do artigo 82 do ADCT facultou as referidas fundações que optassem pela absorção como unidades da UENG ou pela extinção de seus vínculos com o poder público e estadual assim nos termos do parágrafo 2º do mesmo dispositivo o estado deveria transformar em fundações públicas todas as fundações educacionais que não se manifestassem expressamente pela extinção dos vínculos com o estado a lei nº 11.539 de 94 organizou a UENG a partir da incorporação de entidades localizadas em Belo Horizonte porém a despeito da previsão constitucional a absorção das fundações educacionais localizadas no interior do estado não se realizou de imediato apenas a partir de 2013 sob a égide da lei nº 20.807 de 2013 concretizou-se a absorção das seis fundações educacionais de ensino superior associadas à UENG no caso da fundação mantenedora da Universidade do Vale do Sapucaí embora constituída pelo estado e ainda que tenha inicialmente optado por permanecer como fundação pública conforme notícia o parecer CEE 622 de 1990 tal opção não se concretizou desde então a instituição buscou preservar sua autonomia em relação ao estado de forma que em 2005 a lei nº 15.429 de 2005 estabeleceu que a escolha dos membros do conselho diretor caberia ao governador do estado a fundação não concordou com a intervenção do estado estabelecida pela referida lei e não submeteu ao chefe do executivo estadual a escolha dos membros do seu conselho diretor disso resultou uma ação movida pela advocacia geral do estado perante a quarta vara civil da comarca de Pouso Alegre o pronunciamento judicial foi de que o estado não poderia intervir na gerência da fundação pois caso tivesse interesse deveria optar pela sua estadualização na forma do gestado artigo 82 do ADCT da constituição estadual diante disso em 14 de agosto de 2019 foi celebrado e homologado acordo judicial entre as partes no qual foi pactuado em síntese a desistência da ação judicial e a remessa a esta casa legislativa de projeto de lei revogando expressamente a lei nº 3.227 de 64 esses portanto são os antecedentes da matéria que ora temos em mãos em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.211 de 2021 em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovado o parecer projeto de lei nº 3.216 de 2021 que autoriza o poder executivo a doar ao município de brasópolis o imóvel que especifica o autor e o presidente da casa deputado agostinho patruz e na condição de relator eu estou apresentando um requerimento de dirigências tanto ao autor como a secretaria de estado de governo para que informe a situação efetiva do imóvel esse o requerimento que submeto a votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram pronunciar seu microfone aprovado o requerimento de dirigência projeto de lei 3.222 de 2021 em primeiro turno que altera a lei 14.167 de 10 de janeiro de 2002 que dispõe sobre a adoção no âmbito do estado de Minas Gerais do pregão como modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências o autor é o deputado Bartô o relator deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer parecer para o primeiro turno do projeto lei número 3.222 de 2021 de autoria do deputado Bartô a proposta altera a lei número 14.167 de 10 de janeiro de 2002 que dispõe sobre a adoção no âmbito do estado do pregão como modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências para tanto o seu artigo primeiro acresce a artigo segundo a a citada lei estadual para determinar que os bens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas dos poderes do estado deverão ser de qualidade comum não superior a necessária para cumprir as finalidades as quais se destinam vedada a aquisição de bens de luxo o parágrafo primeiro do referido artigo segundo a traz os conceitos de bem de luxo bem de qualidade comum e bem de consumo ao passo que o parágrafo segundo veículo ressalva ao comando central da proposta ao dizer que não será enquadrado com o bem de luxo aquele que for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade comum da mesma natureza ressalva bastante razoável é bom que se diga como se vê o projeto visa identificar o que seria bem de luxo se tiver da sua aquisição pelo estado via pregão ademais seu artigo segundo dispõe ao alterar o artigo 14 da referida a lei nº 14.167 de 2002 que se aplicam subsidiariamente para a modalidade de pregão as normas da lei federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 do ponto de vista jurídico formal não há vício de iniciativa na proposição é importante ainda dizer que como a competência da união nos termos do inciso 27 do artigo 22 da constituição da república restringe-se a fixação de normas gerais sobre pregão e demais modalidades de licitação cabe ao estado a competência para editar normas de natureza específica esse aliás é um intuito em linhas gerais a proposta em análise ou seja cuidar de especificidades ademais o projeto procura adequar a lei estadual nº 14.167 de 2002 ao artigo 20 da nova lei nacional de licitações a lei federal nº 14.133 de 2021 e ao decreto federal nº 10.818 de 2021 que proíbem a aquisição de artigos de luxo no âmbito da administração pública os conceitos trazidos pelo artigo primeiro da proposta estão em perfeita harmonia com as referidas normas federais o capte do artigo 20 da plena cobertura ao conteúdo do projeto como fica exposto a seguir artigo 20 os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam vedada a aquisição de artigos de luxo em suma a proposta em epigo favorece a aplicação das normas gerais da união no âmbito da administração estadual exelando sobretudo pelo princípio da segurança jurídica ante o exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.222 de 2021 em discussão parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis queiram permanecer como se encontram os contrários manifestos ao telefone ao microfone está aprovado ou parecer a presidência informa que o projeto de lei nº 3.248 de 2021 em primeiro turno foi retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais projeto de lei nº 3.258 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo adora o município de Vespasiano o imóvel que especifica o autor é o deputado Rafael Martins e o relator iluso deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer senhor presidente estou apresentando requerimento requerendo informações a secretaria de estado de governo e também a prefeitura municipal de Vespasiano em votação requerimento das diligências solicitadas pelo deputado relator os deputados forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovado aprovada aprovadas as diligências segunda fase discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário projeto de lei 2136 de 2015 a presidência antes disso comunica que o projeto de lei 852 de 2019 será retirado de pauta por não cumprir os pressupostos regimentais retornando o projeto de lei 2136 de 2015 que declara de utilidade pública o Santa Cruz Futebol Clube com sede no município de Conceição da Barra de Minas o autor é o deputado Elis Marcos Santos e o relator deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do parecer presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2136 de 2015 na forma apresentada em discussão parecer não há inscrições em certa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone aprovado o parecer projeto de lei 4.178 de 2017 em turno único que declara de utilidade pública o abadia futebol clube no concede no município de Martinho Campos o autor é o deputado Fábio Velar de Oliveira o relator deputado Bruno Enger na sua ausência redistribua a relatoria ao iluso deputado Charles Santos a quem passa a palavra senhor presidente concluo também pela juridicidade constitucionalidade ilegalidade do projeto de lei 4.178 de 2017 na forma apresentada em discussão parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 692 de 2019 em turno único declarado de utilidade pública comunidade terapêutica agape no município concede no município de três corações o autor é o deputado Duarte Bechir o relator é o deputado Bruno Enger na sua ausência essa relatoria foi avocada pelo presidente que concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 692 de 2019 na forma originalmente apresentada esse parecer que submeto a discussão não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovado o parecer projeto de lei 2157 2020 em turno único declarado de utilidade pública associação independente esporte clube concede no município de Marliéria a autora é a deputada Rosângela Reis na condição de relator concluir pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 2157 2020 na forma originalmente apresentada parecer que submeto a discussão não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram pronunciar seu microfone aprovado o parecer projeto de lei 2287 2020 em turno único declarado de utilidade pública associação circuito turístico montanhas e fé a ctmf concede no município de rio casca o autor é o deputado charles santos o relator é o iluso deputado glaicon franco que já se faz presente aqui para nossa alegria a quem passo a palavra para apresentação do seu parecer obrigado senhor presidente bom dia demais deputados desculpe o nosso atraso nós concluímos senhor presidente pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 2287 barra 2020 com a emenda número 1 esse é o nosso parecer senhor presidente em discussão o parecer não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2614 de 2021 de autoria que declara de utilidade pública associação Miguel Rego concede no município de Montes Claros o autor deputado Carlos Pimenta na condição de relator concluir pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma originalmente apresentada esse o teor do parecer que submeto a discussão não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2755 de 2021 em turno único da denominação ao trecho da rodovia AMG 3905 que liga a BR 251 a sede do município de Dom Bosco o autor é o deputado Bosco o relator deputado Charles Santos a quem passa a palavra presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2755 2021 na forma do substitutivo número 1 em discussão o parecer não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2775 de 2021 que dá denominação ao trecho da rodovia LMG 667 que liga o município de Brasilândia de Minas ao município de Santa Fé de Minas o autor é o deputado Bosco o relator é o deputado Gleicon Franco a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer senhor presidente nós concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 2775 de 2021 com a emenda número 1 em discussão o parecer não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários que não manifestassem o microfone aprovado o parecer projeto de lei 2841 de 2021 que declara de utilidade pública associação das pessoas com deficiência de Mariana Adem com sede no município de Mariana o autor é o deputado Tiago Cota o relator é o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer estou concluindo senhor presidente pela juridicidade constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 2841 de 2021 na forma apresentada em discussão o parecer não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários que não manifestassem o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2867 2021 em turno único da denominação a rodovia MG 040 no trecho que especifica o autor o deputado Tito Torres o relator o deputado Guilherme da Cunha a quem passa a palavra senhor presidente eu concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 em discussão o parecer não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2912 de 2021 que declara de utilidade pública o conselho de desenvolvimento da Oncinha Codecon concede no município de Bocaiúva o autor é o deputado Roberto Andrade o relator é o deputado Zé Reis a quem passa a palavra para a apresentação do parecer concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2912 de 2021 com emenda número 1 senhor presidente em discussão o parecer não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2913 de 2021 em turno único declara de utilidade pública associação comunitária rural Nossa Senhora Aparecida com sede no município de Bocaiúva o autor é o deputado Roberto Andrade o relator é o deputado Guilherme da Cunha a quem passa a palavra seu presente eu concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2985 de 2021 em turno único declara de utilidade pública o Instituto SOS PET Uberlândia com sede no município de Uberlândia o autor é o deputado Noraldino Júnior o relator é o deputado Gleick Confranco a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2985 de 2021 na forma apresentada em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3092 2021 em turno único declara de utilidade pública associação projeto no deserto de famílias e apoio a dependentes químicos no Brasil a PND concede no município de Muzambinho o autor é o deputado Antônio Carlos Arantes o relator é o deputado Zé Reis a quem passa a palavra baixo requerimento de diligência senhor presidente ao projeto de lei número 3092 de 2021 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes em votação requerimento de diligência do relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovada a diligência requerida pelo relator projeto de lei 3096 de 2021 em turno único declara de utilidade pública associação desportiva Jequitaí ADJ concede no município de Bocaiuva a autora é a deputada Ana Paula Siqueira o relator é o deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente eu estou apresentando requerimento de diligência à autora em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovada a diligência requerida pelo relator projeto de lei 3100 de 2021 em turno único declara de utilidade pública o Rotary Club de Arcos concede no município de Arcos o autor é o deputado Antônio Carlos Arantes o relator é o deputado Zé Reis a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer da mesma forma seu presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 3100 de 2021 na forma apresentada do autor Antônio Carlos Arantes em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar-se ao microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3100 de 2021 da denominação ao trecho da rodovia MG 295 compreendido entre os municípios de Consolação e Paraisópolis o autor é o deputado Betim Pinto Coelho relator deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra senhor presidente apresenta o requerimento de diligência ao autor e também a secretaria de estado de governo em votação requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar-se ao microfone aprovada a diligência requerida pelo relator projeto de lei 3151 de 2021 em turno único declarado de utilidade pública associação dos feirantes do centro-oeste de Minas Gerais a FCOG com sede no município de Formiga o autor é o deputado Gustavo Aladares o relator é o deputado Bruno Engler em cuja ausência redistribuo a relatoria do deputado Charles Santos senhor presidente concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3151 de 2021 na forma apresentada em discussão parecer não há inscrições em serra-se a discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3161 de 2021 em turno único declarado de utilidade pública associação Casa Viva Down com sede no município de Belo Horizonte o autor é o deputado Rafael Martins o relator é o deputado Bruno Engler na sua ausência redistribuo a relatoria ao deputado Charles Santos concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3162 de 2021 na forma apresentada senhor presidente em discussão parecer não há inscrições encerra-se a discussão em votação parecer os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestem-se ao microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3179 em turno único declarado de utilidade pública associação primeiro passo filadélfia com sede no município de Belo Horizonte o autor é o deputado professor Clayton o relator é esse presidente e como relator estou propondo uma diligência ao autor para esclarecer dúvidas na tramitação do projeto em votação requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar aprovado o requerimento de diligência projeto de lei 3179 de 2021 em turno único que declara de utilidade pública associação primeiro passo filadélfia nos concede do município de Belo Horizonte autor deputado professor Clayton como relator também estou requerendo diligências ao autor os deputados que forem favoráveis ao requerimento de diligência apresentado pelo relator permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o requerimento de diligências projeto de lei 3185 2021 em turno único declara de utilidade pública associação cultural orquestra de câmara do Vale do Arço concede o município de Timóteo autora deputada Rosângela Reis relator senhor deputado Bruno Engler na sua ausência estou redistribuindo a relatoria ao deputado Charles Santos senhor presidente apresento o requerimento solicitando informações e que a o referido projeto seja encaminhada a autora para que solicite ao presidente da entidade seguintes alterações em seu estatuto constitutivo em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o requerimento de diligência apresentado pelo relator projeto de lei 3.197 de 2021 declarado de utilidade pública associação esportiva Tabajara Graipo concede o município de Sabinópolis autora deputada Rosângela Reis o relator é o deputado Charles Santos a quem devolvo a palavra concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.197 de 2021 a forma apresentada em discussão o parecer não há inscrições se a discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.217 de 2021 em turno único declarado de utilidade pública a federação mineira de Jiu Jitsu concede o município de Belo Horizonte o autor o deputado coronel Henrique o relator o deputado Gleicon Franco a quem passa a palavra Sr. Presidente apresenta o requerimento de diligência ao autor em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários querem manifestar-se ao microfone está aprovado o requerimento de diligência passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende recebimento discussão e votação de proposição da comissão não há matéria nessa fase assim a presidência considera cumprida a finalidade da reunião agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desejando a todos um bom dia e aí E aí